A alteração segmentar, elas são condicionalmente independentes, dados à disfunção histórica global. Ou seja, a dependência delas está condicionada à presença dessa disfunção histórica global. E agora, uma outra aplicação também, onde foi utilizado o modelo de... O modelo log-mine-a foi publicado pela revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Essa é a definição que foi utilizada o modelo log-mine-a. O objetivo da aplicação era avaliar a relação entre as presenças de disfunção do nódulo sinusal, que foi identificada pelo teste de Routre, disfunção ventricular, identificada pela Epocaferoma, e os antiporpos argomistas muscadímicos do surto. Nessa aplicação foram examinados 65 pacientes com doença de chagos crônico, em vários estágios da doença. Aqui nós temos uma tabela, resultados de tabelas 2x2, e como essas variáveis se interligavam para diversos níveis de significância. Menor que 5% é essa linha cheia, linha tracejada para o nível entre 5 e 10%, e maior que 10% é essa linha pontilhada. Então, o que nós já observamos é que quase todas as variáveis se ligam umas às outras pelo teste de que quadrado. Entretanto, quando é implementado o modelo log-mine-a, nós observamos que várias daquelas relações sumiram. Algumas relações ainda estão presentes. A gente observa que antiporpos com ação agonista, ela tem uma independência condicional da disfunção ventriculada, dado a disfunção do nódulo sinural. Da mesma forma, a disfunção ventricular, ela está associada ao DNF e à infrificia cardíaca, mas essas duas variáveis, que é a disfunção do nódulo sinural e infrificia cardíaca, elas são independentes, mas condicionadas à presença da disfunção ventricular. A gente observa que o sexo e a idade, que tiveram relevância no teste de que quadrado, não apresentam nenhuma influência aqui nesse modelo log-mine-a. Agora, o modelo de divulgação logística, o modelo paramétrico utilizado como a saída, a nossa variável resposta é uma variável tipotônica. E, com os mesmos dados do modelo de divulgação logística, vamos ver uma árvore de classificação. Os modelos baseados em árvore, eles têm como objetivo identificar grupos semelhantes, esses grupos semelhantes são colocados dentro de um mesmo modo. Então, o objetivo é identificar a maior homogeneidade dentro do nó e a maior heterogeneidade entre os nós. Esses são os objetivos das árvores de decisão. Então, essa aqui é uma aplicação que foi publicada nos arquivos brasileiros de cardiologia. O objetivo aqui era detectar padrões de dependência de fibrose, alteração segmentar e fração de gestão ventricular esquerda na presença de arritmia ventricular. A arritmia é a nossa variável pistosta. A presença ou ausência de arritmia. Então, foram avaliados 61 pacientes que foram categorizados em 3 grupos, de acordo com o resultado da eletrocardiograma e da ressonância magnética cardíaca. Além da eletrocardiograma e da ressonância magnética cardíaca, os pacientes também foram submetidos a teste ercomédico e volta. Aqui é o resultado de um dos modelos de reflexão logística que foi apresentado nesse artigo, onde as variáveis dependentes foram apenas a ressonância magnética e a presença magnética de fibrose. E aqui nós temos, como desfecho, a presença ou a audiência de arritmia. Nós vimos que a fibrose é a variável, que é um nível de 10%, mas se relacionou com esse desfecho. E temos árvores de classificação que comportam com o nosso modelo paramédico, identificando também a fibrose como uma variável de maior associação com o desfecho. Mas a vantagem dessa árvores de classificação é que, além de mostrar a relevância estatística, também identificam muitos pontos. Então, o que a gente observa aqui é que, na presença de arritmia, e a arritmia está aqui nas folhas da árvore, está febre a ausência, assim, a presença, essa variável de fibrose foi a mais significante e, acima de 11,78%, nós temos quase a probabilidade de um indivíduo e essa arritmia cardíaca é em torno de 80%. Por outro lado, se a fibrose tiver uma proporção menor que 11,78%, então, a presença, a probabilidade de um indivíduo inteiro com arritmia é em torno de 20%. Agora, também, o modelo de regulação logística, mas é um modelo de regulação logística multimodial. O modelo que nós vimos anteriormente é o modelo de regulação logística binário, onde temos apenas duas categorias no desfecho. No modelo de regulação multimodial, nós temos mais que duas categorias, tá? E nesse modelo foi utilizada uma técnica chamada ElasticNet, que é uma técnica que identifica preditores com maior correlação com o desfecho. Então, é uma técnica para escolha de variáveis antes da modelagem propriamente dita. Ela é muito útil, como nós temos o número de parâmetros, ou seja, o número de variáveis, muito maior que o número de observações. E, após a implementação do modelo de regulação multimodial, com a técnica paramétrica, vamos utilizar a técnica não paramétrica, nesse modelo baseado na área de pacificação. Então, aqui temos um artigo que foi publicado no PLOS, em 2015. O objetivo dessa aplicação era identificar pacientes com anemia falciforme com alto risco de tendência a pegar o pulmonar. Então, foram analisados 125 pacientes com anemia falciforme, entre a idade de 16 a 60 anos, e esses pacientes foram acompanhados por 15 meses. Foram realizados, em estes pacientes, exames clínicos e naturais cereais, além de ecocardiografia, tomografia computadorizada e teste de caminhada por 6 minutos. Então, aqui é o resultado do modelo multimodial com o uso do elástico e net. Então, lembrando que o elástico e net foi utilizado para uma seleção prévia das variáveis. Essas variáveis que estão aqui marcadas em perigo, elas, então, não foram consideradas importantes por esse modelo do elástico e net, ou seja, sem associação com o desfecho. Então, elas foram retiradas para a análise e o modelo multimodial foi implementado com essas variáveis aqui, que não estão marcadas, onde aparece esse coeficiente indicado pelo elástico e net. Após a implementação do primeiro modelo de revisão multimodial, apenas duas variáveis apresentavam o desfecho, onde o desfecho é a velocidade de regurgitação climática. Esse desfecho foi categorizado em três formas, né? Pode ser normal, moderadamente elevada ou muito elevada. E aqui nós temos o nosso modelo final, onde apenas a hemoglobina fetal e a idade apresentavam relevância ao nível de 5%, mas para aquele núcleo que apresentavam a velocidade de regurgitação climática moderada. É, moderada muito, muito alta, tá? Agora, para os que apresentavam essa velocidade de regurgitação elevada, essas duas variáveis não tiveram nenhuma importância estatística. E aqui nós temos o modelo de regurgitação, mostrando que a idade de 32 anos é o meu ponto de corte. E aqui nós temos a probabilidade, probabilidades mais altas, de ter essa velocidade de regurgitação em níveis moderados ou muito altos, tá? Então, essa probabilidade é maior neste grupo com idade maior de 32 anos do que neste outro grupo com idade inferior de 32. E vamos ver, então, agora, o modelo de regurgitação de pox. Esse modelo, ele é adequado quando o nosso desfecho é o tempo de sobrevivência, tá? Então, associado a esse modelo, tivemos um modelo em árvore de sobrevivência. É uma técnica não paramétrica. Então, aqui nós tivemos um artigo que foi publicado no Jumbo, no Jumbo, no Jumbo, no Jumbo, em 2012. O objetivo é utilizar o MELD, que é um sistema de pondação para avaliar uma gravidade de doença no sígato. Esse MELD, essa pedida, ele é usado atualmente como preditor de mortalidade no curto prazo, em torno de três meses, mais ou menos. Essa aplicação visa utilizar o MELD como preditor de mortalidade, mas no longo prazo. E utilizar também as árvores de sobrevida para determinar um ponto de corte para esta variável. Então, nessa aplicação, foram avaliados 529 pacientes que estavam na fila de transplante de fila, nesse período de 1977 a 2006. Aqui nós temos um modelo final, que identificou a idade, o MELD, e a presença de impacto celular, como se a carcinoma, com relevância, com significância de 5%. Essas variáveis que eram de relevância com o despejo, que é o tempo que espera na fila medida em dias. E aqui, foi a árvore de sobrevida resultante, nesse modelo. Temos aqui o MELD, que é o ponto de corte principal, em 16. Quanto maior o MELD, maior a gravidade do paciente. Aqui nós temos, nesse nó, número 5 aqui, uma alta mortalidade para o MELD, entre 12 e 16. E, na presença, do hepatocelular carcinoma. Então, aqui nós temos, nas curas da árvore, temos uma curva... ... ... ...